Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para você que é novo aqui no canal e está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o passo a passo que estiver rolando aqui no canal. Convido vocês também a me seguir lá nas minhas redes sociais, no Instagram é AleMimos, vai estar tudo aí na descrição, tá bom meus amores? E agora vamos para o passo a passo de hoje, que vai ser este lacinho aqui também na faixinha. Olha que lacinho fofo, né gente? Este lacinho aqui eu já tenho ele aqui no canal, fiz ele na fita número 9, que eu vi lá no canal da Tati Lima, né? Eu já tenho ele aqui na fita número 9, gente. Muito fofo também, né? E agora eu estou fazendo ele aqui na faixinha com a fita número 5, gente. Espero que vocês gostem. Eu amei aqui o resultado, tá bom? E não poderia deixar de estar trazendo também um passo a passo, porque vocês sabem que eu amo lacinho RN, né? Aqui tem muitos vídeos de lacinho RN e nós vamos estar fazendo esse hoje, que é o lacinho florato. Eu vi lá no canal da Tati Lima. Vamos então para o passo a passo. Nós vamos estar precisando, você pode estar colocando ele na faixinha, no biquinho de pato. Ele fica aproximadamente, deixa eu medir aqui para vocês, para vocês saberem o tamanho que ele fica, gente. Ele fica um tamanzinho muito bom. Só o lacinho fica com 7 centímetros, o lacinho. O lacinho dá aproximadamente 7 centímetros, com o cataventro de uma ponta a outra dá 8 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos precisar aqui de 4 pedacinhos com 14 centímetros, meus amores. Da fita número 5, de 22 milímetros, eu fiz com 4, né? São 2 para um lado e 2 pedacinhos para o outro lado, já está seladinho aqui. E um catavento simples, que eu usei também. Fiz ele no gabarito de 7 centímetros. E o tamanho que eu usei para fazer esse catavento foi de 24 centímetros e meio, tá bom? Da fita número 5 também. Então, vamos lá. Aqui é muito simples, vamos pegar aqui, dobrar ao meio, achar aqui o meio do lacinho. Eu coloco aqui um alfinete. Peço que vocês assistam o vídeo até o final. Os alfinetes estão... Deixa eu pegar outro alfinete, porque esse alfinete não está muito bom, não. Esses alfinetes, tem hora que a gente compra eles novinho. Tem horas que eles vêm ruim já. Aqui, né? Vamos já achar o meio desse, dessa aqui também. Achar o meio dessa. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos dobrar aqui, ó, rente com o alfinete. Para esse lacinho RN aqui, né? Eu faço aqui, eu selo aqui, só com a chama azul do isqueiro. Eu selo aqui, ó. Venho aqui, baixo aqui o outro lado. Rente com o alfinete também. E selo aqui também. Fica melhor. Só com a chama do alfinete. Pronto. Ficando assim. Agora, aqui nós vamos pegar essa parte. Levar rente aqui, ó. Rente aqui a fita aqui. Você vai deitar assim. Rente a fita aqui. E pegar aqui e trazer para trás aqui. Para o biquinho aqui, ó. Fizemos isso. Vamos estar prendendo aqui com o auxílio de um bico de pato. Pego aqui. Dobro aqui, ó. Rente com a fita. Não tem essa fita aqui dentro aqui. Vamos dobrar ela rente aqui. E vamos virar aqui para trás. Trazer para trás aqui. Agora, vamos prender tudo aqui com... Aqui também eu gosto de dar uma seladinha pouquinha no biquinho aqui. Para ele ficar, ó. Pode fazer isso que ele vai ficar bem assentadinho. Vamos fazer o outro lado. Depois nós vamos alinhavar. Ó. Dobro aqui, rente com o alfinete. Venho, selo aqui. Pego o outro lado. Dobro, rente com o alfinete aqui também. Ficando assim. Selo aqui também. Pronto. Agora aqui nós vamos fazer o quê? Dobrar aqui. Assim. Pegar essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui e levar para cima. Assim. Ó. Tá assim, né? Vamos trazer para cá, ó. Para o biquinho aqui. Coloquemos aqui, rente com o biquinho. Vamos estar prendendo aqui com o bico de pato. Aqui o outro, do mesmo jeito. Dobro aqui, rente com a fita, ó. Rente com a fita. Trago para trás. Coloco aqui certinho. E prendo tudo aqui com o auxílio do bico de pato. Pronto. Ficando assim, o que nós vamos fazer aqui? Vamos só dar uma pequena seladinha aqui nesse biquinho. Para que ele fique assentadinho aqui também. Para não ficar levantando aqui essa parte. Só isso. Ficou assim. Vamos alinhavar agora. A gente tá com o nozinho aqui. Vamos alinhavar. Um. Dois. Três. O quarto, nós vamos pegar aqui por baixo. E prender aqui o biquinho. Ó, prender um lado do biquinho aqui. Agora aqui eu vou descer do outro lado aqui. Prendendo a outra parte aqui do biquinho. Já prendo aqui, ó. Ô, saiu do foco. Perdão, meus amores. Prendo aqui. Já pego a fita aqui desse lado. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Vão ser oito pontozinhos. Aqui já posso tirar o alfinete. E franzo aqui tudo. Vou franzir tudo aqui. Ficando assim. Vou voltar aqui, ó. Opa. Peraí que deu um nó aqui na linha. Deixa eu descuizar aqui. Pronto. 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 Que eu só arremato aqui. Pronto. Ficando assim. Fica bem bonitinho. Bem feitinho. Vamos agora alinhavar o outro lado. Tiro aqui o bico de pato. E faço isso. Um. Dois. Três. O quarto aqui por baixo. Prendendo aqui o biquinho. Quatro. Desço no outro biquinho. Cinco. Seis. Sete. E oito. São oito pontos. Tiro o alfinete. Posso franzir aqui tudo. Ajeito aqui. Volto aqui. O alinhavo. O alinhavo. O alinhavo. Prendendo aqui. Já arremato. Aqui. Selo aqui. Solto aqui um pouquinho. Pronto. Aí já fica assim, ó. Bem encoladinho aqui, nós vamos fazer só a junção do lacinho. Já está coladinho aqui, né? Vamos agora colocar aqui na base, no capavento. Sobrepor aqui na base. Coloco certinho aqui na basezinha dele. Corto aqui do lado. E corto aqui o outro. Selo. Ficando assim. Vamos estar colocando agora na faixinha. Ficando assim. Ficando assim. Obrigado. Pronto, vamos ajeitar aqui agora o lacinho. Ajeita ele pra ficar bem certinho. Olha que fofura, gente, que fica. Olha que gracinha, que perfeição, gente. Maravilhoso. Eu vou estar colocando aqui essa florzinha, aquela florzinha prensada. Você pode estar colocando um miolinho, um bordado, uma manta de estraz, né? Eu acho bonitinha essas florzinhas aqui, eu coloquei um... Deixa eu tirar aqui essas fiapas de cola. Pronto, meus amores. Então, foi isso o passo a passo de hoje, esses lacinhos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o like, meus amores, um comentário aí. E até o próximo vídeo.